E vamos agora ao nosso giro de notícias, os principais acontecimentos que chamaram a atenção nas redes sociais e eu vou convidar agora o Vitor Giovanni que vai comentar sobre esses acontecidos. Bom dia pra você, Vitor Giovanni. Bom dia, Otávio. Bom dia a todo mundo que acompanha a nossa programação aqui na TV Norte. É isso mesmo, Otávio. Volto com notícias e dessa vez um furto que aconteceu lá no Araras 2, aqui na região sul de Palmas, o indivíduo estava furtando imóveis na casa das pessoas que estavam indo trabalhar. As pessoas saiam cedo de casa, o indivíduo entrava na casa, adentrava, furtava tênis, roupas, até xícara de café é possível ver. Então nada se escapava. Meu Deus, até uma xícara de café? Até xícara, ele não estava deixando nada pra trás. Mas ó, uma sandália de criança ali é possível ver. A pessoa saia cedo, né? Saia cedo de casa pra ir trabalhar e o indivíduo acabava. Ó, casco de cerveja, grade de cerveja, sandália, roupa. Meu Deus, o que é isso, Vitor? O que tá na mão aí? É um cobertor. Eu parece cobertor. Cobertor também, seu Wesley. Ele não deixava escapar nada. Ele é aquele velho ditado. Eu não vou perder a viagem, né? Ele falou, eu já tô aqui, o que tiver, eu levo. E esse foi o momento da prisão, foi isso mesmo. Isso, ele se deu mal porque as pessoas que moram na região começou a ver um movimento estranho, né? Já que os moradores estavam trabalhando e começou a ver esse indivíduo invadindo casas. E, de repente, acabou mobilizando ele ali e ligou para a polícia para chamar atenção. Ou para chamar a polícia para chegar até o local. Chegando no local, a polícia identificou que ele já tinha uma passagem extensa, né? De reclamações a respeito desse mesmo indivíduo invadindo. Ele é reconhecido lá na região como loirinho e acabou sendo preso e levado para a polícia. Então, assim, se você mora naquela região e perdeu um tênis... Qual região? Qual região? Na Araras 2. Araras 2, né? Isso, na Araras 2. Que fica ali, para quem está em casa que ainda não conhece o Araras 2, fica na saída para a Taquaruçu, ali do lado direito, né? Indo para a Taquaruçu. Se você perdeu um tênis, ou perdeu uma xícara, ou perdeu alguma coisa... Uma xícara mesmo. Pode ir lá na polícia, que provavelmente vai estar lá. E os tênis, uma xícara de café, esse cara que estava causando prejuízo. Ele estava montando uma casa, né, Vitor? Tem a roupa, tem as xícaras, tem o cobertor, tem sandália. Estava montando a residência dele, né? Isso, Otávio. A polícia parou ele e ele acabou levando para uma residência onde ele guardava esses materiais aí que eles furtavam, né? Identificou alguns dos materiais que ele entrava na casa das pessoas e acabava furtando. E aí a população imobilizou. Ele tem um momento dele imobilizado, o seu Wesley. Ele deitado no chão todo melecado, é, é, cheio de terra, né? Tem um momento que a população imobilizou ele. Olha aí, ó. E ele, isso aqui, provavelmente era a mochila com, né, produtos furtados, né? Isso, com os furtos que ele já estava aterrorizando lá a população, que não aguentava mais e acabou mobilizando e ligando para a polícia, né? E aí tomou no olho da jaca, né? Tomou no olho da jaca, Otávio. Mais alguma novidade, Vitor? Otávio, por enquanto, é só essas informações. E aí amanhã, volte, viu? Não suma, não desapareça. Você andava por onde esses dias, Vitor? Eu estava fazendo o teu programa. Ah, eu estava aqui, né? O programa, né? Eu estava fazendo o teu programa, mas por trás das câmeras, entendeu? Ah, tá. O povo fica com saudade. Eu estou andando na rua, o povo perguntando, cadê o Vitor? Cadê o Vitor, né? Cadê o aparecido? Aparece a semana toda agora. Aparece mais vezes aqui que o povo sente a sua falta, viu, Vitor? E, ó, amanhã traga mais informações aqui conosco, viu? Beleza, Otávio. Obrigado. Até mais. Até mais, Vitor Giovanni, com o nosso giro de notícias. É o giro trazendo aí, né, essa informação deste elemento que tomou no olho da jaca, né?